Música Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse carinha aqui Um teclado da Apple Maker, esse é o TH80, ou melhor dizendo o nome completo dele, Theory 80 Bom, esse é um teclado 75%, ele possui 80 teclas, funciona em 3 modalidades, wireless 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 e via cabo É hot swap, vem com keycaps de PBT, vem com switches Gateron da linha Pro, no caso aqui eu pedi com Gateron Yellow Vem com uma camada de espuma entre o PCB e o Blade e com uma espuma dentro do case, logo abaixo do PCB também E tem um som sensacional, já de fábrica, tirando a caixa, ele vai estar com uma sonoridade muito interessante Um feedback com certeza melhor ainda Se você quer saber mais, acompanha esse vídeo Bom galera, vamos dar uma chegada nesse teclado então, eu já estava ansioso esperando ele chegar Esse é o Apple Maker TH80, um teclado de 75%, hot swap e com suítos mecânicos Modelo aqui de novo, nada demais aqui embaixo E aqui, como a gente pode ver, o layout aqui do teclado Vamos abrir então Tcharam, esse aqui o teclado em toda a sua glória, que bonitão Mas vamos botar ele de lado aqui, pra gente olhar o que vem junto primeiro Aqui a gente tem um manual, bem grande, um manual diferente Um livrinho aqui Alguns do's and don'ts aqui Algumas recomendações aqui pra você tomar cuidado Espero que você consiga ler, tá? Porque eu não entendi nada que tá escrito aqui Bom, aqui então tem as funções, tem as funções que já estão em bind aqui com o teclado já Que já estão programadas pra você saber E algumas características do teclado Deixa eu falar Bom, a gente recebe aqui um cabo USB-A Que vem revestido aqui, né? Em tecido, todo branco, combinado com o teclado É USB-A pra USB-C Bom, vem algumas keycaps extras aqui Algumas delas são referentes ao Windows e Mac, tá? Então a do Windows já tá instalada lá E a do Mac tá aqui na minha mão E também tem algumas novas altas aqui Que combinam com o tema do teclado, né? Que eu sinceramente não sei se isso tem um tema específico Mas são coisas como engrenagem, um bracinho mecânico e coisas do gênero assim Que pra mim é bem interessante Eu sou engenheiro mecânico Então faz uma alusão a coisas de tecnologia e de engrenagem que eu gosto bastante Recebemos aqui também quatro switches mecânicos extras da cor amarela São switches da Gateron Mas eu não sei qual versão que é aqui Já não me recordo Depois a gente dá uma checada se eles vieram lubados de fábrica ou não Por fim, a gente recebe aqui também uma ferramenta 2 e 1 Que é um keycap puller e um switch puller Pra você remover os keycaps e os switches do seu teclado Bom, finalmente vamos lá dar uma olhada no teclado Tchan tchan Eis aqui o Apple Maker TH80 Cara, que tecladinho bem construído Você vê que o bichinho é sólido, tá? Ele é bem pesado E dá pra sentir com esse teclado na mão aqui que ele é muito bem construído O bichinho é denso mesmo Dá pra sentir que o peso dele tá bem distribuído ao redor do teclado todo E não é só uma zona que tá mais pesada que a outra Realmente é um bichinho, uma torinha aqui, bem compacto Bom, vou checar o peso dele aqui 1,17kg É o que tá pesando o TH80 Bom, como dá pra ver, né? O layout dele é 75% Então a gente ainda tem aqui Os arrow keys dedicados Um page up e page down Um botão de delete dedicado ainda E o f-roll aqui, né? A fileira de funções Temos esse aqui também Esse nobzinho aqui Maravilhoso E vermelho Nob aqui Que é um nob de volume, tá? Ele vem configurado pra você controlar o volume Tem botão também Pra você clicar E você gira Ele não tem aquele recartilhado aqui Pra você ter um grip melhor Tem gente que prefere Tem gente que não prefere Mas o mais interessante desse cara aqui Diferente de outros nobs por aí É que ele é programável Cara, o teclado é bem silencioso Barulho bem gostoso De ouvir aqui digitando ele E não sei se deu pra perceber Já aí no vídeo Mas se liga só O profile dos keycaps aqui Desse carinha aqui Que seria mais ou menos Uma versão reduzida, né? Com o tamanho encurtado Dos que a gente encontra por aí Como o SA Ou como a ACO, por exemplo, tem também Que seria o ASA A-S-A Bom, isso implica Num keycap bem esculpido, tá? Você vê ele com esse desenho Bem delineado aqui E um barulho muito mais toque Por assim dizer Falando em barulho toque Vamos dar uma testada aqui Na barra de espaço Enter E tudo mais Onde a gente tem os estabilizadores Bom, vou dizer que o barulho Desse teclado é muito bom Realmente Os switches keycaps aqui Estão deliciosos Assim de utilizar Mas dá pra ouvir um pinguizinho aqui Como se tivesse molhado Como se tivesse um excesso de loop Na barra de espaço Nos locais que tem o estabilizador Olha só Então eu acho que a gente tem um pouco de railroad aqui Do fio, né? Do arame que liga aqui E um pouco de loop demais Talvez Que tá dando esse barulho ainda Vale a pena abrir esse carinha aqui Para fazer uma modificação? Não sei Acredito que sim Porque pelo que eu tô vendo aqui É uma opção bem sólida de teclado Bom, o profile de construção dele Me lembra muito o Stofo da vida E também me lembra muito o TK68 Da Gama Key Porém, num tamanho bem maior, né? Nesse tamanho aqui, 75% Aqui na parte de trás A gente vai encontrar o receptor do USB-C Então a gente faz a conexão por aqui E ele fica na esquerda Quando você tá usando o teclado Na parte de baixo A gente encontra os pads, tá? Que tem uma superfície aqui Bem interessante Pra dar o grip dele da mesa, né? Mantenha ele bem estável E seguro no local Tem aqui um housingzinho Pra guardar o dongle dele Esse teclado tem três funcionalidades Então ele funciona via Bluetooth Via wireless e via cabo Aqui a gente tem os pedazinhos em dois estágios, tá? Se você gosta de teclados altos Pra você ficar com o pulso bem torto Você pode ajustar aqui Agora a gente consegue ver o RGB dele, né? E dá pra perceber que o RGB é só ao redor das teclas, tá? As keycaps aqui não são vazadas Não são com aquele double shot Com meio transparente, translúcido E a gente só vai ter o RGB ao redor, né? Refletindo ao redor dos keycaps Cara, a fonte dos keycaps não é das mais bonitas, né? Ela até que é muito amigável Mas eu achei ela muito grande E achei que ela distor um pouco, né? Aqui parece que você vê que Como se o Q tivesse negrito E aqui o tab, olha só Como é que parece um tamanho bem menor E uma espessura menor de letra Acho que se eles tivessem mantido um dos dois padrões Acho que já ficaria um pouco mais coerente Assim, no geral, pro teclado Teste de som aqui pra gente ver Quão louco é esse cara aqui por trás Vamos olhar Ele é bem sólido E eu imagino que ele tem algum certo revestimento, né? Ou pelo menos muitas camadas aqui De coisas aglomeradas nele aqui Porque ele conseguiu absorver um bocado o som Então vamos tentar abrir esse cara aqui então Bom, então além de você destravar aqui Essas quatro travinhas ao redor do teclado Você tem que tirar dois parafusos Que estão aqui, ó Logo abaixo dos pezinhos Um de cada lado Aí sim você consegue desmontar esse cara Ele tem essa montagem tipo upper frame, né? Top mount Você tem esse frame superior Que monta por cima E o resto tá apoiado aqui Lembrando que é um teclado wireless Então logo deve ter bateria Então bem cuidado Bom, como dá pra ver aqui A parte inferior ele já vem com uma espuminha aqui Bem cortada, né? Bem recortada aqui Cobrindo completamente a parte inferior E não tem mais nada aqui na parte de baixo, tá? Aqui a gente também não tem aquele padzinho com corout Então é só espuminha que vai por baixo do PCB Cuidado na hora de remontar Por conta dessa chavinha aqui Do seletor, né? De operação do teclado Tem uns parafusos aqui, ó Como dá pra ver Que seguram o plate No PCB E no meio desse sanduíche aqui A gente vê que ele tem uma espuminha também, tá? Então ele tem aquela espuma recortada aqui Naquele fono recortado Com slot de cada um dos switches Então deixa mais fechado ainda Silencia mais a acústica ali Ao redor do switch Bom, aqui na parte de baixo Acho que aqui de modificação Não nos resta muito Além de se quiser brincar um pouco, né? Em trocar um tipo de modificação ou outra Mas o que eu daria pra fazer aqui De forma mais prática Seria um tape mod, né? Pra ver como é que fica um pouco Do som desse cara aqui Com uma modificação extra Devei com um insertzinho de silicone aqui Pra tapar esse gap que tem aqui Nesse vão que tem entre os estabilizadores E os switches Eu acho isso bem legal Acho um toque a mais assim Quando os teclados oferecem isso Tirando esse cara aqui A gente tem acesso A remover os estabilizadores, tá? Então a gente tira esses dois caras E o switch A gente consegue remover Os estabilizadores por cima Isso é ótimo, tá? Porque tem teclados que ficam travados E a gente tem que desmontar o teclado inteiro Que aqui no caso daria um trabalhão Porque a gente teria que desaprafuzar isso tudo Remover isso tudo Pra poder acessar e fazer modificações Dentro dos estabilizadores Aproveitando a dissecação desse cara aqui Vamos dar uma checada Como é que são esses estabilizadores aqui, né? A base do estabilizador em si É bem sólido aqui Tem a tolerância bem pequena Quase não mexe Já os stems aqui Em relação a ele Já tem um pouco mais de folga, tá? Tem nos dois sentidos aqui, tá? Pra cima e pra baixo De um lado pro outro Então ele tá bem maleável aqui Bem soltinho, tá? Como dá pra ver aqui também, olha Não sei se vocês já perceberam Mas esse cara vem no barco de fábrica Olha aqui embaixo Bom, esse carinha aqui é sal facing, tá? Então a conexão dos pinos Fica na parte de cima E o LED fica na parte de baixo O que isso implica? Isso implica que o seu Suíte vai ficar de uma forma invertida E que você possivelmente Vai ter uma certa interferência Dependendo da que cap Que você usa Nos modelos Cherry Profile Bom, a gente consegue ver os estabilizadores De perto aqui E um detalhe bacana aqui Que a gente já vê É que os estabilizadores Já tem um fundo chato, tá? Então você não precisa fazer A clipagem aqui dos stems Porque eles já são retos Na parte inferior Vamos personar aqui então Os switches que vem com esse carinha Eu tenho suspeito Que eles já são lubados Sim, são lubados de fábrica, tá? Esses aqui são os switches Gateron Yellow Tá? São switches lineares São bem leves E silenciosos E já vem lubados de fábrica Gateron Yellow Pro Na verdade A diferença acaba sendo essa, tá? O stem dele aqui Tem uma tolerância bem fechada Você não vê que ele não tem Quase não tem wobble Em nenhum sentido Os keycaps também Como dá pra confirmar aqui, né? São PBT São bem grossos, tá? Tem uma espessura bem legal aqui Que dá uma densidade boa Dá um barulho bom pra esse cara E o modelo, né? O profile dele também Ajuda um pouco nesse tipo de acústica Você vê que ele tem uma qualidade de construção bem legal Não tem marca de injeção ao redor, tá? Então a injeção foi tudo por dentro, né? Você dá pra ver aqui as marquinhas internas Então não fica nada aparente Pra gente que estão utilizando o teclado Galera, eu realmente adorei esse teclado Achei a entrega dele sensacional É claro que tem uma coisinha ou outra ali Que dá pra melhorar, com certeza Os estabilizadores, por exemplo Dá pra fazer uma melhoria ali Fazer alguns mods Pra deixar ali 100% Sem nenhum tipo de barulho de chacoalho ali E tudo mais Talvez tirar um pouco de acesso de lube também que vem E, cara Tenho certeza que Nessa faixa de preço Pra esse tamanho de teclado aqui Ele tá oferecendo muita coisa E não tem como pra mim, né? Deixar de mencionar O FECR IK75 Bom, como é que tá a relação de preço Custo-benefício dos dois? Sem dúvida O Apple Maker TH80 vale mais a pena, tá? Porque esse carinha aqui tá custando A faixa de uns 550 reais O kit completo Ou seja, você tem o teclado em si, né? A parte de baixo Você vem com todos os 80 suítes Aqui, no caso Ainda vem com suítes Gateron da linha Pro Que são suítes Um pouquinho mais caros Do que o normal, né? E com jogo de keycaps De PBT Então só aí Você já tá disparado Mais na frente, né? Em relação ao que você tá recebendo Pro seu dinheiro Porque é um kit completo desse Por 550 contra o barebone, né? Que seria só o teclado Sem switch Sem keycap Do FECR Que tá na faixa De uns 500 reais Então 50 reais a mais Você tem um teclado completo Do que comprar um FECR Pra montar Tudo bem que o FECR Vem com mais coisas Vem com alguns acessórios a mais Vem com alternativa extra De plate Pra você colocar ali Vem com plate De policarbonato Mas eu acredito Que ele seja Pra uma pessoa Que já tá um passo à frente Assim, em relação A ser um pouco mais entusiasta Nem querendo modificar Por conta desses features A mais que ele tem E do preço Já esse cara aqui Eu acho que é o meio termo, tá? Entre um cara Que tá querendo sair De um teclado mainstream E com um teclado Que dá pra customizar Mas sem se comprometer Com nada, tá? E pagando um excelente preço E tendo retorno de volta Um detalhe diferente Desse teclado É que foi a primeira vez Que eu utilizei Esse keycaps Do tipo MDA, tá? Elas são bastante esculpidas, né? Elas têm um formato Um pouco diferente Elas são menores Que o ESA Inclusive eu estava até Pensando em adquirir Um recentemente A diferença é que Se você tende a escorregar o dedo Conforme você tecla Talvez isso aqui Não seja o ideal pra você Porque ele É como se ele tivesse Uma leve deformação pra trás, né? Como se tivesse dado Uma derretida pra trás Então se você tende A escorrer seu dedo Capaz de Você tecla meio arrastado assim Capaz seu dedo Ficar um pouco agarrado ali Continuar em cima da keycap Mas cara, isso é um detalhe mínimo, tá? Só uma observação minha pra você Bom, e agora eu quero que vocês Ouçam o teste de som desse cara Pra vocês verem como que ele soa, né? Vindo de fábrica Sem modificação nenhuma No quesito jogos Eu achei esse teclado excelente Não tem problema nenhum Eu sinceramente tenho achado Que a tecnologia de wireless Pra dispositivos, né? Pra periféricos Tem melhorado cada vez mais É certo que tem mouses Que ainda tem problema com isso, né? Problema de implementação, por exemplo Principalmente esses de entrada, né? Mais baratinhos Esses que a gente encontra na AliExpress Em comparação, por exemplo Com mouses mais primos Como o G Pro X Super Lite O mouse da Glorious O mouse da Razer Esses assim você não sente Nenhum tipo de problema, né? Inclusive você vê Mouses da Logitech Sendo utilizados por Pro Players Em campeonatos E eu acho que teclados Não estão muito atrás disso, tá? Não vejo nenhum tipo de problema Não sinto nenhum tipo de delay Em relação à utilização, né? E você tá teclando ali Acho que eles são bem responsivos Sem dúvida nenhuma A latência de um teclado Conectado via cabo Vai ser sempre melhor Se você ainda tem algum medinho Algum receio Utilize com o cabo Afinal de contas Você pode escolher, né? Três modalidades aqui De uso pra esse cara Então utiliza o cabo Se você tiver medo Ou se você tiver precisando Carregar esse carinho aqui, né? Que aliás tem uma bateria De 3.000 mAh Que eu também não senti Nenhum tipo de drenagem Excessiva, né? Não tá acabando a bateria Muito rápido Tem o modo Sleep, né? Assim como o Faker também tem Que ele meio que dá Um shutdown automático E você tem que clicar Em qualquer tecla Pra ele poder acordar, né? Isso é apenas um problema Quando você tá utilizando Por exemplo Se você tá ouvindo música E você tá se mexendo No teclado algum tempo E você volta Querendo aumentar Ou diminuir o volume Você tem que lembrar Que você tem que dar Um clique qualquer aí Pra você acordar o teclado Isso é um pouco conveniente Às vezes Mas tá aí pra você saber Você pode configurar esse cara No software da Apple Maker Então você consegue configurar macros Seus layouts de iluminação Do RGB Macros Inclusive o knob desse cara Que diferente de muitos outros É programável Então você consegue Utilizar três botões Em um caso Como se fosse O rolar pra esquerda O rolar pra direita E o clique do meio Então você consegue programar isso É um software bem convencional Nada muito Foge muito do Que a gente encontra Em teclados Mais budget Assim Ele não chegou no nível De um teclado full custom Com PCB Que a gente consegue fazer A configuração lá Com o QMK e via Então estamos quase lá Ainda estamos progredindo Quem sabe um dia Os budget Vão começar a vir também Resumindo Adorei esse teclado Ele realmente atendeu As minhas expectativas Que eu tinha pra ele Se você está procurando Um teclado 75% Esse aqui realmente Vai ser a melhor entrega Que você vai ter Pra essa faixa de preço Entre R$500 e R$550 Então se você estava na dúvida Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo O que vocês acharam Desse teclado Se gostou Já deixa o joinha Se inscreva no canal Se não é inscrito Dá uma conferida Em um desses dois vídeos Que eu tenho certeza Que você vai curtir Valeu Falou